Música Quem não quer viver Dentro de nós Dentro de você Segue a vida De fulgor Na vida Acho que eu te quero Eu vou de salar Sem você aqui Eu vou de salar Sem você aqui Música Segue a vida No rosto Sai do rosto Fico Fico Saiba Que eu te quero Eu vou de salar Sem você aqui Eu vou de salar Tchau, tchau. 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 Tchau.